Vou com um sentimento de gratidão por tudo o que o Sporting fez por mim, mas também feliz por este novo caminho que eu escolhi. O que é o Vila Real? Diga? O que é o Vila Real? É um projeto interessante, é um grande clube, como todos sabem, e é que eu preciso neste momento. O que lhe disse Jorge? Jogar numa liga como a Espanhola? Sim, claro, é a ambição de todos os jogadores participar nesta liga e vejo com bons olhos esta oportunidade. O que lhe disse Jorge Jesus e Bruno de Carvalho? Ainda não tivemos a oportunidade de falar, mas mais à frente iremos falar com certeza. O balanço é que fazes futura durante esta época? Sim, sim, sempre senti, nunca duvidei disso e sempre me senti em casa, por isso é agradecer e agora continuar esta nova viagem. Esperas um dia voltar? Sim, como entrar na equipa principal do Sporting, agora é dar continuidade e as coisas corram bem. Obrigado.